Manda 007 Vem com o Judea Marques Alô, esperei você me ligar Vamos falar de nós dois O nosso amor é como o sol e o luar Não tem como separar Eu custei aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar Pro tempo não passar Pra gente se amar E nunca mais te deixar Manda 007 Vem com o Judea Marques O nosso amor é como o sol e o luar Não tem como separar Eu custei aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar Pro tempo não passar Pra gente se amar É melhor tentar Manda 007 Quero que prometa Que se comprometa Aí procura outro amor Em outro planeta Pra que eu não te veja Sentada na mesa Quindo à toa Encontro a boca Pra te beijar Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente só acerto O amor eu te prometo Também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guardo seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém Se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente só acerto O amor eu te prometo Também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guardo seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Sei que é tão difícil Recomeçar E encontrar E encontrar Outra pessoa pra amar Um amor Como eu te amei Difícil ficar sem entender Por que você mudou Destruiu Nosso amor E só saudades É o que estou Sei que tudo vai passar E eu vou ficar bem Amores mal vividos Nunca me convém Vai saber se tu me amas Se me deixa ir Porque me deixou ir Sei que tudo vai passar E eu vou ficar bem Amores mal vividos Nunca me convém Vai saber se tu me amas Se me deixa ir Porque me deixou ir Porque me deixou ir Porque me deixou ir Me deixou ir Me deixou ir Me deixou ir Amores mal vividos nunca me comei Vai saber se tu me amas e me deixa ir Porque me deixou 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 ir Sei que tudo vai passar e eu vou ficar bem Recém-largado é assim Perfil atualizado, legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de algo, estado superado Localização de bar lotado Ensino ações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas no som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o rolante No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o rolante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Localização de bar lotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas no som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o rolante No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o rolante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esqueceu Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Manda 007 Manda 007 Como é que é? Banda Kenny Oi Você não volta pra mim mais Vivo na bagaceira A beber Sei Você não volta pra mim não Destruiu meu coração Eu quero ter você Quero tanto esses seus beijos Essa noite eu te desejo Meu coração está sofrendo Quero tanto esses seus beijos Essa noite eu te desejo Meu coração está sofrendo É Tati Pique Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva E tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vendou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É Tati Pique Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva E tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vendou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se Se segue sendo A maior saudade Manda 007 É melhor parar com isso E sair da minha vida Antes que isso maltrate A nós dois Não posso ficar refém De um amor que não é meu Se você gosta dela Quem sou eu pra pedir Pra ficar comigo Te deixo ir Mas sim Não vai se esquecer Que só eu te dou Um amor bem quente Mas sim Não vai se esquecer Que o seu coração É metade meu E o meu também é teu Pra sempre Banda 007 Banda 007 Eu sei que não posso ligar Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora perdeu Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu Me bateu uma saudade Daquelas que o coração 9912 9912 5003 Olha eu recaindo Outra vez Lembrei Não vai se esquecer Não vai se esquecer Banda 007 Fala que já me esqueceu Fala que já me esqueceu E que seu coração Nunca me amou Mas eu stalkeei Teu instagram E nossas fotos Que não deletam Eu também gosto Eu também gosto de você Meu sentimento não mudou É melhor parar de fingir Não acredito no que diz Seja homem Não mentir pra mim Fala que me ama E não me esqueceu E que cê quer voltar De novo pra nossa casa Eu não acredito Que tudo acabou E nossas fotos Não deletam Porque não deletam Nossas fotos Porque não deletam Nossas fotos Eu não acredito Que tudo acabou E nossas fotos Não deletam Banda 007 Fala que já me esqueceu E que seu coração Nunca me amou Mas eu stalkeei Teu instagram E nossas fotos Que não deletam Eu também gosto de você Meu sentimento não mudou É melhor parar de fingir Não acredito no que diz Seja homem Não mentir pra mim Fala que me ama E não me esqueceu E que cê quer voltar De novo pra nossa casa Eu não acredito Que tudo acabou E nossas fotos Não deletam Porque não deletam Nossas fotos Porque não deletam Nossas fotos Eu não acredito Que tudo acabou E nossas fotos Não deletam E nossas fotos Obrigado.